No primeiro dia útil das intervenções, o trânsito ficou ainda mais confuso. Está complicado demais esse desvio, viu? No horário de pico desse aqui, trava tudo, fica tudo travado. Para a construção da trincheira, foram colocadas barreiras de concreto que impedem a passagem de veículos nas pistas internas da Avenida 90, na praça e nas quadras em volta. Por aqui, passam 10 linhas de ônibus. Na altura do Parque Areião, por exemplo, os ônibus precisam deixar a pista preferencial. Agentes de trânsito orientam motoristas sobre as alterações. Houve algumas inversões de sentidos, retiradas de conversões que antigamente eram permitidas, agora já não são mais. Do setor Pedro, via centro, sentido centro, obrigatoriamente o transporte coletivo ele vai ter que fazer o uso do desvio programado, né? Pelas 115, rua 88, Praça do Cruzeiro, em direção à Praça Cívica. Os demais veículos particulares, por hora, a 90, sentido norte e sul, sul-norte, está liberado o trânsito somente na faixa lateral. Nas avenidas 136 e Jamel Cecílio, nada muda. Mas a previsão é que daqui a 20 dias, o trânsito de veículos na Avenida 90, aqui na praça e nas imediações, seja totalmente impedido. Pelo projeto da Prefeitura, a Avenida 90 será rebaixada. A Jamel Cecílio e a 136 continuam como estão. O valor total da obra é de 11 milhões e 800 mil reais. E a previsão é que tudo esteja concluído até o final de novembro. A Prefeitura disse que não deve haver atraso. Hoje nós temos recursos mais do que o suficiente. A Prefeitura tem recursos próprios para bancar a contrapartida, porque aqui é feito com recurso federal, oriundo do FGTS, e parte também é da Prefeitura. Essa parte da Prefeitura, ela irá honrar e está honrando, e não vamos ter nenhum tipo de problema. O secretário minimizou a preocupação de comerciantes e vizinhos com o lençol freático, que seria raso. Aqui na região da Trincheira, nós temos a profundidade do lençol freático até 6 metros e 20, enquanto que estão falando em 1 metro e 10. Isso não existe aqui nessa região. Então não tem risco? Sem risco nenhum. Comerciantes da região estão preocupados e temem queda nas vendas. Eu acredito que quem puder fugir desse pedacinho vai pegar uma alternativa, uma via alternativa. Então isso é que preocupa, porque o cliente deixa de passar aqui. Esse especialista em trânsito critica a construção da Trincheira. Em termos de benefício vai ser muito pequeno, vai ser um transtorno enorme, e vai ser um benefício pequeno, porque não adianta, primeiro que a Trincheira é muito cara, e se você não fizer a Trincheira, você tem que fazer todo o planejamento da região. Aqui nós teríamos que fazer um sistema de transporte com ônibus bom, que as pessoas andassem, tirar. Aí o carro, quem está no carro optaria pelo transporte, quem está na moto naturalmente optaria. A gente precisava conversar com eles. Aí você vai organizando o semáforo, tem que organizar a rotatória, porque essa rotatória funciona nos modos antigos, então é problemática. Então tem toda uma engenharia que a gente podia fazer aqui antes disso.